Música Pai do nosso Cidade do Céu, santificado seja o vosso nome Venha nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade Música Vamos, vamos incomoda aí, vamos 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 Música 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 Olha aí, ó Música 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 tô com moto, tô com moto! Vai moto, mais um, mais um! Caraca, velho! Boa! Boa! Mais um, mais um! Mais um não, hein? Mais um não! Ô, louco! Falta, hein? Nossa, que dois minutos demorado! Mais um domingo normal na nossa vida, mais uma final pro vosso canal. Valeu, o Léo nem tá aqui.